Salve rapaziada, voltando ai com o detonado de Hunt'n Groot, vamo junto ai, nossa esse jogo ta tenso véi Vamos continuar a nossa jornada até o fim desse jogo galera Vamo junto, que lugar estranho mano Nossa, atrapalha a passagem Mano, me lembra aquele jogo do butterfly que eu jogava, que eu zerei ta no canal Ah, esqueci o nome do jogo, das meninas, eu já falei sobre esse jogo já cara, esqueço o nome dele Muito parecido com aquela parte lá no final do jogo tu vai enfrentar o demônio Opa, vai enfrentar o coisa ruim lá Nossa, estranho Ué, é o braço mesmo ali, que caramba Nossa, um sacrifício ó Para completar o ritual de compromisso, poder escuro do Enki Que? Por que que esta falando do meu coração? Mas quem? Quem quer beber meu sangue? Quem quer beber meu sangue? Qual que é isso? Mano Mano, ta parecendo o tempo da múmia, o filme múmia Achei engraçado o filme Apesar que o múmia do PS1 mano, não foi Ó, flecha Flecha Roder Viagem Entendi Tudo bem Nossa, que essa estátua aqui É Bonita Bonita hein Nossa, parece coisa do Egito né Nossa, uma mão que segurou no fogo, que delícia hein Sai daqui Opa, calma aí Esqueci de ler lá se tem algum item lá De repente possa ter algum item Não Não Tem nada não Olha a estátua, bem bacana hein Jogo bem feito né cara Na nova geração a gente sente falta de jogos de terror desse Com esse critério né Usa mais inteligência Não se apoia em gráfico né Pfff É Tá Porra E Sirius Corre Nossa mano Hum Opa Vai tia Vai tia Nossa mano A câmera está mudando de lugar mano Não estou enxergando Vai, vou morrer Coa, consegui mano Nossa, ali a câmera balança para você perder a direção do jogo mano Que isso mano Ih, olha quem vem Convidado para a festa Ninguém te convidou Que chance tem uma garota patética como você para trazer salvação para a vida? Corpo de menina Cara, ninguém fala pra mim que esse cara não é igual ao Kratos cara Me desculpa Vamos ver se ele é bom mesmo de porradaria Alesa 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 Agora a porrada vai comer Alesa Alesa Bem bolada essa cena Nossa Nossa Esse cara vai dar trabalho Estou até vendo E ele defende, Bruna E ele defende, Bruna Cabin E ele não está Não está Não está Alesa Vai, seu otário. Vai. 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 Vai, seu otário. Travei você. Nossa, levanta. Nossa. Vamos, seu otário. Vai, manda mais um, hein. Vou dar mole pra você não, seu otário. Eu tenho quatro flechas reserva, mas não vou usar. Mano, o sangue do cara é muito grande, velho. Se eu der mole aqui, se ele se soltar vai dar ruim, mano. Porque ele defende. Vou tentar o máximo manter ele preso na rabuda. Peguei o... Vai, mulher. Toma. Segura a minha explosão. Galáctica. Sinta o poder das estrelas se despedaçando, seu desgraçado. Mano, o especial tá sem volume, mano. Caraca, ele defendeu, mano. Ele defendeu? Essa é a última. Mano, tá muito baixo o áudio dos trailers. Toma. Porra, faz que esse cara não recebeu o golpe. Ahá, tá. Toma, no meio do peito, seu otário. Choro. Choro, filhinho. Mano, esse cara... Aê, vamos lá. Esse cara foi chato, mano. Muito rápido, mano. Ah, mais uma peça aí. Esperança. Trevo da esperança. Que gente. Sei lá, alguma coisa da esperança. Eu não esqueci o nome daquela palavra ali. Maneiro. Estamos a salvo. Graças, Alice. Obrigado, Alice. Obrigado, Alice. Destruiu os subordinados. Subordinados, deve ser. Adeus. 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 Alice. Mama. Mama. Acabou o jogo. Não, Alice. Zerei? Mama. Oh, quase caiu a pedra na cabeça da mulher, mano. O que é essa, mano? Deu uns negócios ali. Ah, não, mano. E Sirius? Alice, é eu que vou carregar o ritual de engajamento para se tornar uma entidade. Você não tem a escolha mas se acertar ao meu final subordinado e donar seu coração. Ah, Alice! Mama! Sim? Nossa! Que lugar é esse, mano? Mama. Pensei que tinha zerado o jogo. Alice! Alice! Dennis? Alice! Dennis! Alice! Alice, está bem. Eu te procurei por todas as partes. Ih, esse moleque está de sacanagem, esse moleque. O que aconteceu? O que é o motor com a sua mãe? Medalhão. O que é isso? Colar? Ah, é um colar, mano. Juntou quase as quatro peças. A última oportunidade de voltar para mim é derrotar, não sei o que. Isso. Tudo acabará bem. Estou aqui. Qualquer coisa para te ajudar. Encontrar. Confia em mim. Tem que confiar em mim. Esse mel... Vamos fazer o que eu puder fazer. Só queria saber uma coisa. Que lugar é esse? É, mano. Muita coisa rolando aí na parada, né, velho? E o jogo aqui aparece a opção de salvar. Deseja salvar a Mark? E depois tomar um sufoco danado para ganhar o cara? Correr dele o tempo todo? Sim, deseja salvar sim. Vai encerrar o capítulo? Galera, eu vou encerrando o capítulo. Vão deixar o like? Vão. E os que deixam deslike? Deixa deslike, mas comenta. A não ser que você seja não hater, né? O canal... Não estou gostando que você está zerando mais um para o canal. Primeiro canal do YouTube que zerou no segundo dia de janeiro de 2019 um jogo. Aí sim. Aí não tem... Qualquer jogo que eu zerar aqui, você vai falar que eu sou Nutella, não sei o que. Aí já é... Já é questão que você me acha... Um cara ruim, né? Aí é a opinião... Aí é a opinião sua, né? Se você não curtiu e quiser deixar o deslike, deixe nos comentários aí o porquê você deixou o deslike. De repente foi um lance que eu possa melhorar. Às vezes uma crítica construtiva ajuda a melhorar, a refinar o canal, né? O canal é feito para vocês. O canal é meu, mas o canal é para vocês. É para vocês assistirem. Se você se inscreve é porque você curte o que eu faço, beleza? E quem curte, deixa aquele like. Se quiser trocar ideia comigo, procure as minhas redes sociais também. Temos também grupo no WhatsApp também, para a galera quiser bater um papo lá. Lembrando que é grupo de videogame, tá, galera? Próximo... Vamos para o próximo capítulo? Então encerra logo isso aqui. Valeu, galera. Eu vou ali e já volto com o próximo vídeo. Valeu, fui!